Fala pessoal do canal voando comigo, Romulo falando, estou aqui nas proximidades de Sete Lagoas, na proa de Belo Horizonte, vocês vão voar comigo daqui até o helicentro Zona Sul, para você que já chegou até aqui, já deixe sua curtida para mim aí, se inscreva no canal, compartilhe, o canal está crescendo bastante, estou gostando muito do retorno de vocês, muito obrigado pessoal, aproveitar também para falar sobre o curso piloto de helicópteros, um curso que eu criei para poder facilitar para quem está querendo ingressar na área, quer se tornar piloto, eu mostro lá, eu explico no curso sobre o investimento, né, valor do investimento que vai fazer para se tornar um piloto de helicóptero, quais são os requisitos que você precisa, qual o salário de um piloto, salário médio de um piloto, enfim, está bem bacana esse conteúdo, é um curso que eu criei, o link está aí na descrição do vídeo, é só clicar lá e você pode pagar até de 12 vezes, tá, é um curso bem bacana, esclarecedor para quem quer entrar no mercado e ainda não sabe por onde começar, tá ok, então vamos embora voando comigo até o helicentro Zona Sul, fazer minha última coordenação aqui em Sete Lagoas e já vou chamar o controle, estou na frequência dos corredores, coordenação, as melhores, vertical de Sete Lagoas, agora 3.300 pés, vai transferir controle, senar magnética, 1.072, as melhores, prontinho, agora vou transferir controle, controle BH, bom dia, Papa Romeu, Oscar, India Oscar. Oscar, India Oscar, assinado 0344, confia pro que está voando? Autorizado, voa proa de Quintas, Oscar, India Oscar, é confia? Oscar, India Oscar, assinado, reporte passando a Quintas, Oscar, India Oscar. Ok, reportará passando o Quintas, Oscar, India Oscar. Bom, vocês viram aí, transferi pro controle, agora o controle é que comanda, né, ele que manda as posições que eu tenho que seguir pra voltar pro helicentro Zona Sul. aqui em Belo Horizonte tem uma ré de helicóptero, né, que se chama ré confins, então eu já vim, já fiz o plano pra essa ré confins, então o controle já sabe que o meu interesse é ingressar nessa ré confins, né, então ele costuma facilitar pra mim as proas aqui que eu tenho que manter pra ingressar nesse corredor que chama ré confins, mantendo baixa altura, né, porque como a gente tá dentro da terminal, aqui é melhor a gente voar um pouco mais baixo, claro, dentro do limite de segurança, né, 500 pés aqui, AGL. Controle pelo Horizonte, voo UNO-300, ciente da vida. Mas, pra não interferir com o tráfego de aviões, e aqui as proximidades de confins. Então, voo UNO-300. Aí ó, chegando avião. UNO-300, sendo identificação desses, assim, restrições a nível de voo, UNO-00. Sem restrições, UNO-00, voo UNO-300. Gol 2-0-1-9, desça para 7000 pés, AKNH-1-0-2-1. 7000 pés, UNO-0-2-1, livre de redação? Sim. Ressões 7000-1-0-2-1, voo UNO-2-0-9. Aparmeu, Alphabrafe, Quebec, contato radar, 4.400, feio. Controle Belo Horizonte, muito bom dia, Papatango, Zulu, Novembro, Zulu, decolou na sua escuta. Papatango, Zulu, Novembro, Zulu, contato radar desde a decolagem, autorizado a ascensão até 5.000 pés inicialmente. A intenção é livrar o Corrido Porro de Atuba? Se autorizado, Flores seria o ideal para mim. Sente, confirmando a pós-Flores e vira e pé? Afirmativo. Sente, reporte Flores. Reportar Flores, Lula, não vemos Lula. Controle, o Oscar, a Renda Oscar está passando quintas, autorizado a Proa de Ribeirão. Autorizado, Proa de Ribeirão, Oscar, em Jato. Proa de Ribeirão, Oscar, em Jato. Controle, BH, Papatango, Rubeiro, Zulu, abandonou a CPR, posição César. Alguém me chamar do esposo? Sendo 1-5-7, Zulu. Sente, entrevista a dar encerrado, município de frequência de coordenação, no 2-2-2-5-5. Lula, 2-2-5-5, Zulu. Matrole, Belo Horizonte, bom dia, Papá Romeu, Delta Lima Mike, cruza 2-2-0 para 1-2-0. Papá Romeu, Delta Lima Mike, é sem identificação, desce, sem restrições, nível de voo 1-0-0. É sem restrições, nível 1-0-0, Delta Lima Mike. Azul 4-6-7-3, vai na Proa de Cidol. Cidol, 4-6-7-3. Bom, então já ingressei na Ré Confins, no corredor Confins, como eu expliquei para vocês, um corredor de helicópteros. E estou aqui na Proa de Ribeirão das Neves, tá? O controle me autorizou. Então estou na Proa de Ribeirão, na escuta do controle. Controle de Confins, muito bom dia, 3-2-7-8, eu tenho a vista. 4-3-2-7-8, eu tenho a identificação, desce, para o nível de voo 1-0-0. Com o 0-0, obrigado. Muita gente pergunta, né? Ah, o controle que fala com o avião é o mesmo controle que fala com os helicópteros? Sim, é o mesmo controle, é um controle para todo mundo. Raras exceções, né? Como em São Paulo, tem o controle só para helicóptero. Tá? Mas aqui em Belo Horizonte, não. Aqui em Belo Horizonte, helicóptero e avião, o controle controla, né? Todo mundo que está voando aqui dentro da CTR Belo Horizonte. Lá em São Paulo, tem uma área específica que é controle só de helicóptero, né? Para vocês terem noção do tamanho, do volume, né? De voo de helicóptero que é em São Paulo. Aqui em BH é um pouco menor. Controle, Papa Romel, até o Fox Fox. Até o Fox Fox, controle. BH Shopping, vai manter... Para ingresso, CTR, manter região central. Obrigado, sobrevão no centro, repórtero da 7 de setor, o retorno. Bora. Então aqui eu já estou passando na vertical da posição Ribeirão das Netes, com fins para aqui a minha esquerda. E aí, a próxima... A próxima posição para mim é Areais. Aí eu tenho que avisar o controle que eu estou na proa de Areais, para ver se ele... Se está autorizado, né? Tem descida para 1 no 0, 0. Controle, o Oscar de Oscar passou Ribeirão, estou autorizado voo Areais. Afirmativo, repórtero em Areais. Portar Areais, nossa senhora. Pronto, controle já autorizou. Vocês viram aí? Proa de Areais. E aí depois eu devo cruzar a Pampulha e prosseguir para o licenço da zona sul. Geralmente essa rota eu faço por fora, mas hoje como tenho uma previsãozinha de chuva, e tem um pouquinho de chuva aqui à minha direita, eu estou evitando passar aqui um pouquinho para a direita. Olha o Fox Fox livrar novamente até a Pampulha, né, João? E aí estou passando aqui por dentro da cidade. Vamos ouvir a toninha. Pousa ao Zuno 2, 0, 0, Fox. Tem, se está bem encerrado, frequência de coordenação. Pode. Bom, eu admiro o trabalho dos controladores de tráfego aéreo. É muito bacana, né? Pra vocês verem a responsabilidade deles, né? Como a nossa também, de piloto. Mas o controlador está ali sentado e ele tem que planejar, né, pra que lado um avião vai, o outro helicóptero vai, enfim. É muita atenção, né, que tem que ser prestada ali no trabalho deles. Então, admiro mesmo. É muito bacana. Vou tentar um dia desses, ir até o controle Belo Horizonte pra poder fazer um vídeo lá com o pessoal, conhecer, né, essas vozes que a gente escuta sempre, que estão sempre no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, um dia desses, vamos ver se eu consigo ir lá na Torre de Confins pra poder conversar, bater um papo com eles. voando o de títulos. Controle ao Fingal, se eu tô passando areais. Controle ao TAM 3823, bom dia. TAM 3823, mantém a subida para o nível de voo 300. TAM 3823, mantém a máxima razão de subida, até cruzar o nível de voo 1, no 0, devido traço. Excrementando a razão pra cruzar o 710. 3222. Controle BH, boa, Papa Romeu TAM, Juliette Max. O Papa Romeu TAM, Juliette Max, contato radar desde decolagem, inicialmente está autorizado a acessão até 5.000. Até 5.000, TAM, Juliette Max. Controle, Oscar de Oscar, passou areais. Oscar de Oscar, chame-se para Belo Horizonte, no 9, decimal 0. 1, no 8, 0, Oscar de Oscar. Pronto, agora eu vou passar a frequência para a torre Pampulha. Por quê? Eu vou cruzar. Na sua escuta, Oscar de Oscar, 3, 6, 100. Oscar de Oscar, visto no 3, ajuste no 0, 2, 1. Autorizado cruzamento no ponto médio. Ok, no 0, 2, 1. Autorizado cruzamento no ponto médio, o Oscar de Oscar. Bom, já passei para Pampulha. O controle já havia passado para a torre que eu ia transferir e ele já me chamou, antes de eu chamar ele. Ou seja, é tudo muito bem coordenado. Isso aqui é muito organizado. E tem que ser, né? Tem que ser, tem que ter organização. Então, eu vou cruzar a Pampulha. Por que eu passo no ponto médio, no meio da pista, não passo na beirada, né? Como a gente diz aqui em Minas, não passo nas cabeceiras. Porque na cabeceira pode vir alguém para pousar e lá pode ser que alguém esteja decolando. Então, a gente passa no meio da pista para a gente não interferir com tráfego algum. Tá? Então, sempre que for cruzar um aeroporto ou um aeródromo, de preferência, cruzar pelo ponto médio. Ou seja, pelo meio, né? Da pista. Já estou aqui ingressando na perna do vento. Está um no 3, na Pampulha. Está no solo no pátio da Black. O Alfa Bravo Quebec. O Alfa Bravo Quebec e o solo no 7. E agora, esse Alfa Bravo Quebec que coordenou aí, é o Pimpa. Tem vídeo aí com o Pimpa. Quando ele voava o 66, está voando o esquilo agora. Ou usou aqui na Pampulha agora. Vai efetuar o cruzamento o Oscar de Alaska, Cleitinha. A gente já me informou que tem uma aeronave chegando aqui na Pampulha. Ainda não visual com ele. Ele está me indicando aqui no T-Care. Aqui à minha direita, Antônio Carlos, para quem conhece Belo Horizonte. Mais à frente, nós vamos passar a posição rodoviária. E vamos pousar no helicentro em mais dois minutos. A torre me pediu para manter a escuta até a rodoviária. Então, quando eu passar na vertical da rodoviária, eu transfiro para o controle de tráfego aéreo. Eu volto para o controle. Saio da torre e volto para o tráfego aéreo. Aqui eu já estou na Pampulha. Olha, na rodoviária. Vou transferir. Controle, o Oscar de Alaska cruzou a Pampulha. Passa a rodoviária. Transfere na sua escuta. Sente a porta visual com o local de pouso. Informe o tráfego 3 horas, 1 milha de rumo Eco. Mantendo 3.700 pés no Robson 4. Ok, está visual com o mesmo. O Oscar de Alaska vai manter separado. A visual ali com o helicóptero. Acabar o meu tango Juliette. Mike, informe o local de aerolevantamento. Vai ser no setor sul de Presidente Juscelino, senhorita. Perto da posição Pirapama do Corredor Bravo. Controle, senti intenso a manter sete mil pés. 03833. Já estou visual com o helicóptero, zona sul aqui. O controle pediu para falar quando tivesse visual. Vou reportar para eles que eu estou visual com o helicóptero. O controle sobre o voo próximo a CABH Shopping, ação. O visual coronavírus. Enche, autorizado sobre o voo no centro. Reposta para o município do setor ou retorno. Controle, o Oscar de Alaska já visual com o helicóptero, zona sul. Ciente do tipo quilo. Oscar, India Oscar. Serviço radar encerrado, frequência livre. Grato, bom trabalho. Onda 24, autorizado. Nível de voo 1, 2, 0. Condenação 2255, o Oscar está na final, helicóptero, zona sul, 4200, algum aeronave do setor. Pronto. O controle já me liberou. Transferi aqui para a frequência dos corredores. E vou iniciar a minha descida para o helicóptero, zona sul. Agora são 8h20 da manhã. Então, o que a gente faz? Evita passar muito baixo em cima dos prédios, em cima das casas. Porque ainda tem gente dormindo, tem bebê dormindo. Quem tem criança em casa, sabe a dificuldade que é fazer uma criança dormir. Então, quando ela dorme, o sono é sagrado. Então, a gente evita, né? O helicóptero é barulhento, então vai fazer barulho. Mas a gente evita passar muito baixo para diminuir o barulho, né? Então, estou aqui na final do helicóptero, zona sul, aprovado com o vento. E aí E aí O uso feito, agora vou efetuar o corte. Abastecer a máquina e mais tarde tem mais missão. Então pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Como eu falei, deixe sua curtida aí, compartilhe com quem gosta de aviação, com quem gosta de helicóptero. Isso é muito importante para mim, tá bom? Gostei, estou gostando muito do retorno de vocês. Um abraço pessoal, fiquem com Deus. Fui! 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 Tchau, tchau.